Vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe Aqui ó, nós tá aqui ó Você falou que quem botasse no Lula Você ia dar lote, nós tá aqui que a gente quer Fala pessoal, beleza? Videozinho lá no TikTok eu tirei pra mostrar pra vocês aqui Uma moradora juntamente com outras pessoas ali Reclamando que receberam a oportunidade de ganhar um lote Em troca de votos Olha só o que ela fala e o que os populares também falam Tem uma máquina ali pra derrubar uns muros já feitos Casas ali, tava no local Aproveita, compartilha e mostra pra todo mundo esse vídeo Você falou que quem botasse no Lula Você ia dar lote, nós tá aqui que a gente quer Vai ver a máquina, ele correia Ele correia e pediu pra passar por cima Bora ver se ele vai passar Não vai ficar aqui Com criança e tudo Quero ver eles passarem Tem documento de porra nenhuma Pois é Vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe Aqui ó, nós tá aqui ó Bora, vamos ver se vai passar por dentro Bora, cadê os meninos Vem fazer uma liga, vem Eu tô filmando também, eu tô filmando Bora ver se vão passar acima de criança Bora ver se vão passar acima de criança Bora ver Vamos lá